Hoje é um dia especial, a gente está fazendo a soltura de um desses animais, é uma cateto, um porco do mato que esteve conosco durante seis meses, ganhou peso, tratou as feridas, ela tinha queimaduras de terceiro grau em todas as patas, foi cuidada, está bem. E agora a gente está em um ponto da estrada Transpantaneira em Poconé, onde foi avistado um grupo, um bando, e a gente vai promover a soltura desse animal próximo a esse bando, de forma que ela consiga acompanhar e se integrar, socializar com esse bando. Graças à união de forças que aconteceu, para que fosse possível tratá-la, o espaço cedido pelo SESC e toda a atenção dos colaboradores, as pessoas que doaram através da vaquinha, os voluntários que estão trabalhando em campo até hoje, depois de tanto tempo, a gente não sabia por quanto tempo seria necessário cuidar desses animais e a gente não poderia abandoná-los. Então, ver um animal recuperado, tendo a chance de ter uma vida nova no seu habitat, no lugar que ele nunca deveria ter saído, é muito emocionante. E ver hoje, a Pururuca poder ser introduzida num bando, ser aceita, é uma família que a acolheu. Isso enche os nossos corações de esperança e, claro, é um grande presente que nos faz ter forças para continuar. Além de todo o sofrimento que ela passou, fugindo do fogo, ela também sofreu um aborto devido ao estresse e a equipe da Ampara, os veterinários que estavam aqui, já iniciaram logo o tratamento, como o anti-inflamatório, o analgésicos para dor e antibiótico. Além também do tratamento das queimaduras que foi feito com pele de tilápia e também com óleo isonizado. A gente fica muito feliz com a conclusão desse trabalho, principalmente porque tudo isso está alinhado com uma das diretrizes do Sesc Pantanal de conservação da biodiversidade. É um indivíduo que está sendo solto, mas representa simbolicamente todo esse trabalho que tem sido feito com a fauna durante todos esses meses. Então, é muito gratificante para todos nós.